Flávio Bolsonaro, membro da família de homens corajosos e libados, fugiu da cariação com Paulo Marinho, o empresário que o acusa de ter recebido informações privilegiadas sobre a operação Funda da Onça, que visava pegar Queiroz e Flavinho Chocolate na boca da botija no esquema de rachadinhas. Agora é Flavinho Chocolate, Flavinho Cagão e Flavinho Covarde. Ah, o Flavinho fugiu, aprendeu com o papai a fugir do debate, hein? Essa família é de vagabundos, a pior família que você já viu na política. Quem não deve, não teme, mas não aparece em um debate, não aparece em uma discussão. Só estão presentes quando podem lacrar pra sua claque e dizer, dá um que eu te dou outra, enfia a mão na sua cara. Mas na frente da justiça e do senso da crítica da oposição, fogem a mil por hora. Vou trazer pra você detalhes publicados aqui pela Globo, mas não antes de lembrar você, está no canal Rony Telles. Aqui se faz oposição diária, contundente e sistemática, expondo os podres dessa família que chegou até a presidência. E a gente faz isso diariamente, além de combater também muitas outras ignorâncias que assolam o nosso país. Quer fazer parte desse grupo, que já está chegando aos 150 mil inscritos? Senta o dedo no like e se inscreve, botão de inscreva-se. É de graça, fica aqui embaixo. Considere também assinar o canal por valores a partir de R$3. Sem mais enrolações, vou trazer pra você a publicação que diz que o Flavinho Chocolate não apareceu na acariação prevista pra essa segunda-feira com o empresário e suplente de senador dele, hein? Tá na mesma chapa, Paulo Marinho. Essa acariação foi marcada pelo Ministério Público pra verificar qual dos dois está mentindo. Uma vez que Paulo Marinho acusa Flávio Bolsonaro de ter recebido, sim, informações privilegiadas de um delegado da própria Polícia Federal, Polícia, né, de fuleira, Polícia Federal, que o estava avisando de uma investigação que tinha alcançado o esquema de rachadinhas do clã, a Operação Furna da Onça. O advogado do senador Fujão informou a Globo News que o Flávio está no Amazonas em agenda oficial e que entrou com uma petição pra marcar a acariação pro dia 5 de outubro no gabinete dele em Brasília. Paulo Marinho, que acusa o Flávio Bolsonaro e quem deveria estar supostamente com medo, caso fosse mentiroso, compareceu. Tava lá. O Paulo Marinho chamou, inclusive, mais uma vez, Flávio Bolsonaro de mentiroso. Vamos ver quem é que tá mentindo e eu tenho certeza. Não sou eu. Chegou na hora marcada, às 14h30, na sede do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. O MPF, de novo, marcou essa acariação porque considera que um dos dois mentiu no seu depoimento sobre o suposto vazamento da informação. Essa operação, o Furna da Onça, na verdade, não tinha o objetivo de investigar o Flavinho Chocolate. Ela tinha sido organizada pra investigar a corrupção na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que envolvia lá o atual, naquela época, governador Sérgio Cabral, que hoje está preso e condenado a quase 300 anos de cadeia. O esquema de rachadinhas de Flávio Bolsonaro e Queiroz acabaram aparecendo por acidente, enquanto essa operação revirava os dados e relatórios buscando corrupção. Na hora que o nome do Flávio Bolsonaro apareceu, já acendeu um alerta nos aliados de Bolsonaro, especialmente num delegado da Polícia Federal, e isto acontecia entre o primeiro turno e o segundo turno das eleições de 2018. O delegado, mais uma vez te explico, pegou o telefone, quem fala isso é o Paulo Marinho, e avisou para um advogado de Flávio Bolsonaro, que, por sua vez, entrou em contato com Flávio Bolsonaro, informando que eles seriam alvos dessa investigação e, portanto, seria sensato desfazer todo o esquema. Na época, Fabrício Queiroz saiu demitindo todos os funcionários fantasmas, inclusive a esposa do falecido, Adriano de Nóbrega, a filha do Queiroz, aquela coisa toda que você já ouviu falar várias vezes aqui no nosso canal. Flávio Bolsonaro, que aparece nas redes sociais, inclusive apareceu na época desafiando o Paulo Marinho a comparecer na acariação, acabou faltando. É o machão da família Bolsonaro que se comporta de forma idêntica aos demais companheiros ali da Tchorminha, não é mesmo? A família do quem não deve não teme, do bandido bom é bandido morto, do me chama de corrupto. Essa família aí, quando tem que aparecer no debate, foge igual o capeta foge da cruz. Vai que o problema é ter alguma cruz lá dentro do Ministério Público, viu? Já que esse pessoal aí, com toda certeza, tem alguma proximidade ali com o Tinhoso. Porque Deus, em suposição, não mandaria criaturas desse naipe pra terra. O Ministério Público Federal ainda não se posicionou sobre essa gracinha do Flávio Bolsonaro, mas eles estão com a ideia de representar o Supremo Tribunal Federal pedindo uma punição pro Flávio Bolsonaro. Quem apurou isso foi a própria Rede Globo. Mas eu quero que você comente aí embaixo, se você, um trabalhador honesto, que rala de sol a sol, não comparecesse quando intimado pelo Ministério Público Federal ou pela polícia, ou o que quer que seja, conta pra mim se você ia tomar muita porrada e sofrer uma condução coercitiva. Sim, com certeza, e com certeza, meu amigo, comenta pra mim quais dessas três opções ocorreriam com você. Mas o clã, supostamente enviado pelo capeta aqui pra terra, goza de privilégios que você, pobre, coitado trabalhador, muitas vezes pobre de direita que ajudou a colocar ele lá, jamais terá. Ao desrespeitar e desacatar uma ordem, uma intimação do Ministério Público Federal que tem o poder de polícia, tem o poder de investigar os crimes cometidos, Flávio Bolsonaro se comporta de forma idêntica aos criminosos que ele jura combater, que a sua família foi eleita pra combater. Eu quero, Flávio Bolsonaro, que você me ajude a identificar a diferença entre você e um bandido fuleiro qualquer. É claro, a diferença pra além do terno da gravata e do salário enorme que você recebe, que é pago às nossas custas. Mas a sua opinião é a parte mais importante do canal. Você acha certo um homem público que fala tanto aos quatro ventos sobre combate à corrupção, sobre não ser corrupto, não comparecer a uma cariação e fugir dessa forma covarde de enfrentar quem supostamente estaria mentindo? Você acha que um homem de bem, como eles dizem, perderia a oportunidade de enfiar o dedo na cara do mentiroso e apontar que ele está acusando, levianamente, uma pessoa tão ilibada de corrupção? Então, comenta, por que você acha que o Flávio Bolsonaro faltou a essa cariação? Sua opinião é a parte mais importante pra nós. A gente volta mais tarde, com toda certeza, não se esqueça, o canal Rony Teles descomplicando a informação política pra você e trazendo notícias com velocidade e seriedade. A gente se vê mais tarde. Like, inscrição, compartilhamento. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho